Pois é, Astério Moreira, a gente acompanha aí nas imagens do Neuvan Negreiros a apresentação dos uniformes para o ano letivo 2023 aqui no município de Rio Branco. Tanto a Prefeitura Municipal quanto a Secretaria Municipal de Educação apresentaram esses uniformes na manhã desta segunda-feira aqui no auditório da Prefeitura. Serão 25 mil kits. Esses kits contêm aí para os meninos duas camisas, uma bermuda e uma calça e para as meninas duas camisas, um short saia e uma calça. Vamos ouvir agora na sequência a Secretária Municipal de Educação, professora Anabir Abistene, a Raimunda Holanda que é presidente do Sindicato da Indústria de Confecções e posteriormente o prefeito Tião Bocalão que falou de investimento na educação. Além desses uniformes, ele falou de construção de creche, da reforma de escolas e também de uma responsabilidade que a Prefeitura vai passar a ter a partir de dois mil e vinte e quatro que são ou que é o ensino fundamental um. Então vamos ouvir os três. Com o decreto do prefeito das compras municipalizadas foi possível nós realizarmos a confecção que elas vão fazer, né, da nossa farda, do fardamento escolar da Secretaria Municipal de Educação. Então no ano de dois mil e vinte e três nossos alunos de todas as nossas escolas darão o seu uniforme. É uma, é uma, acho que é uma grande honra a prioridade que o prefeito deu para todos confeccionarem esse uniforme. Você vira o modelo, o uniforme está lindo, bem feito. Então nós estamos de parabéns, é todo o pessoal do vestuário, as empresas, imagine quantos empregos nós estamos oferecendo agora, porque nós precisamos de muita gente para costurar, para elaborar os uniformes. Olha só, a gente sabe que a parte de uniformes, as crianças precisam muito, não são todos, mas uma boa parte precisa de um uniforme. Então o uniforme acaba deixando todo mundo, mesmo que ande pela rua, vai dizer, ô, aquele aluno é da escola, aquela, aquele é um aluno da escola municipal. Então por isso a gente definiu, né, o uniforme agora e se Deus quiser, estamos gerando emprego aqui local, porque os uniformes vão ser construídos aqui por costureiros aqui da nossa querida Rio Branco, ou seja, vamos gerar emprego, né, e vamos ter um uniforme diferenciado, bonito, por sinal. Eu gostei muito do uniforme e sei que as crianças, os pais vão gostar muito, porque é muito importante. Veja, nós estamos dando duas camisetas, duas calças, né, duas saias, tudo duplo, por quê? Porque a gente sabe que de repente suja, tem que lavar, então o ideal é que tenha duas peças de cada uma delas. E eu estou muito feliz em poder fazer isso, porque na Aquilandia, quando fui para a vida da Aquilandia, a gente estava isso o tempo todo. Aqui em Rio Branco tivemos algumas dificuldades, por causa da pandemia, o ano passado, mas, e esse ano, aliás, esse ano, mas graças a Deus, para o ano que vem, as nossas criancinhas das nossas escolas vão andar pela rua e serão identificadas como, olha, aquele ali é aluno da nossa escola municipal. Prefeito, além do uniforme, o que o senhor pode adiantar para a gente de investimento na educação para 2023? Olha só, primeiro de tudo que a gente vai iniciar a construção das novas creches com recursos da Prefeitura. Serão quatro novas creches grandes que a gente vai construir, né, você sabe que o problema sério da pandemia, valores de preços e tal, o ano de 2021 a gente calculou um valor, quando fomos licitar, esse ano de 2022 já tinha subido muito mais o preço da construção, tivemos que refazer o orçamento, refazer projeto e agora a gente vai, se Deus quiser, licitar e o ano que vem a gente inicia a construção de quatro creches, né, e estamos reformando as escolas também, e adequando, porque infelizmente nós só tínhamos uma escola adequada, conforme o Ministério pede, uma. E a gente vai adequar muitas escolas no ano que vem, então muitos investimentos para gerar muito emprego, porque é adequação, reforma das escolas, né, e outra coisa, o governo do estado também estará passando para a Prefeitura o ensino fundamental um, né, quer dizer, até final de 2024 vão ter que ser repassado todas as escolas de ensino fundamental um do governo do estado para as Prefeituras, e a Prefeitura de Rio Branco vai assumir também. Então, outras coisas que a gente diz, olha, a questão que a gente melhorou muito foi a questão dos tablets, por exemplo, né, só três capitais brasileiros compraram o tablet para os seus alunos, e eu tive isso numa reunião em São Paulo, né, e só três, e das três, a única que comprou o tablet para aluno, comprou o notebook para o professor, comprou o computador para a escola, comprou o telefone com internet para a escola, e colocou uma rede de internet em todas as escolas, foi a Prefeitura de Rio Branco. Com imagens de Neuvan Negreiros, Márcio Souza, para o Gazeta Leste.